O que me preocupa é esse índice de confiança do industrial ter caído tanto, porque se o industrial, Cláudio Bier está aqui, não resolve fazer investimentos, não vai ter gente para gerar emprego. Os empregos não são consolidados, nós precisamos gerar emprego para manter o que nós temos para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. E esse índice que caiu assustadoramente me preocupa. Por quê? Porque quando você olha a questão fiscal brasileira, o Brasil está trabalhando que nem o cara que vai no cheque especial. Chega um ponto que o banco não dá mais o cheque especial para ele. Ou seja, nós temos uma dívida de 6 trilhões de reais. Essa dívida custa mais ou menos, aos níveis atuais, 700 e tantos bilhões de juros atuais. Mesmo que você desconte o imposto de renda que é pago, isso ainda vai sobrar uns 600. Aí nós fazemos um superávit de 180, a falta é 400. Ou seja, o buraco sempre vai crescendo, até que chegue um momento que não empresta mais. E isso é altamente preocupante. A indústria pensa o seguinte, nós aqui nós temos que produzir. Temos que gerar empregos, gerar impostos, pagar os fornecedores e tudo mais. Eu estive lá na COP27. Eu fiquei olhando aqueles negócios lá e ficava pensando, pula dó, todo mundo discute esse negócio, eu faço tudo aí, mas está cheio de ONG daqui, ONG dali, não sei o quê. Só que eu, no fim do mês, eu não posso, na minha realidade é diferente, eu não posso chegar na Secretaria da Fazenda e dizer para o secretário Eduardo Leite, olha, eu gastei o dinheiro que era para mim pagar o ICM no combate ao efeito estufa. Então, eu não tenho dinheiro para pagar. Ele vai dizer, olha, eu lamento, mas nós também estamos preocupados, mas o ICM tem que entrar. Então, a realidade são distintas. Então, o que a indústria, o comércio é similar, mas a indústria pensa, o governo tem que estar nos fornecendo condições de nós podermos trabalhar. Ele não pode nos atrapalhar. E o que estava acontecendo era exatamente isso. Agora, se vai mudar essa situação, eu acho um pouco perigoso. O Congresso vai ser forte, porque é mais de direito, não sei o quê, vai acompanhar o Bolsonaro. Já não é bem assim. Há negociações e tal, e daqui a pouco muda e tal, cada um vendo a coisa de uma forma e tal. Então, o que eu acho é que não poderia desmanchar as sinalizações que vieram bem, seja com o presidente sendo Lula, seja com o presidente sendo Bolsonaro. A economia anda a meia parte. Vê que os Estados Unidos, a questão política influencia muito menos a atividade empresarial do que aqui. Eu não entendia como é que o Brasil podia pagar juros de inflação mais alguma coisa. O que eu acho absurdo, porque nos Estados Unidos a inflação está em 9% e o juro paga 3%. Na Inglaterra é a mesma coisa, está em 6%, 7% e está pagando 2%. Suíça e tal, só aqui que nós pagamos mais. Eu até acho assim que isso termina fazendo que o juro para a atividade empresarial fique muito caro. Porque o banco vai pagar 13%, vai botar mais uma coisa e vai emprestar 18%, 17% e isso para o Gerdau. Porque aquele lojista pequeno que vai pegar lá no cartão de crédito, vai pagar 2,5, 2,2 para adiantar o cartão de crédito. Então eu acho que isso tinha que cair, porque senão cada vez o governo brasileiro está pagando mais. Ele paga hoje, numa nota do Tesouro Nacional, e NPC mais tanto. Inflação, desculpe, e IPCA mais tanto. Bom, então parece que ele está torcendo para a inflação, não pode. E o custo financeiro na atividade empresarial é muito caro. Tu pagar 18% de juros ao ano, é muito elevado isso aí. O IMEI vai dizer, pô, mas é pouco. Não, não é não, é muito elevado isso aí para a atividade empresarial. Não pode existir o Ministério das Mulheres, o Ministério da Pesca, o Ministério das Indígenas, não tem o Ministério da Indústria e Comércio que comanda 22% do PIB brasileiro. Tem que ter alguém para nós poder falar direto e não ter que entrar sempre pedindo para falar com A, B ou C. Porque para chegar no Paulo Guedes, por exemplo, atual ministro desse Ministério Maior, tinha que passar primeiro lá nos outros caras, no Sastida, no Paulo Híbrido, não sei o quê. Então nós queremos um caminho direto. Nós já encaminhamos isso aí ao governo federal através da CENIA. A CENIA tem uma pauta específica que já foi encaminhada para lá. A indústria vem perdendo participação. Claro que há que levar em conta que a agricultura cresceu demais. O que a agricultura fez é um negócio impressionante. Vamos colher 313 milhões de toneladas nessa safra agora. Só tem dois países no mundo, China e Estados Unidos produzindo lá e a Índia para ele. Mas a Índia produz para os caras comer lá e nós produzimos para exportar. E no ano que vem nós já passamos, só ficamos atrás dos Estados Unidos, que tem em torno de 500 milhões de toneladas de grãos por ano, e a China com uns 800, 900. Mas a China também tem que consumir muito, porque tem muita população. Então nós achamos que tem que ter um trabalho para poder reindustrializar, para nós podermos ter competitividade com o exterior, por exemplo. Nós, por exemplo, não fomos procurados com ninguém para alguma reunião, mas até poderíamos fazer para mostrar que nós temos determinado receio de algumas coisas que possam ocorrer. esquecer, o país tem um comprometimento fiscal. Entrando o Bolsonaro ou entrando o Lula, o comprometimento fiscal é igual. Se o Bolsonaro tivesse sido o vencedor da eleição, esse problema do teto de gastos estaria aí também. Não é só porque esse pepino que tem desses 200 milhões é grande, isso aí é muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. E tem que ser pago isso aí. E você vai dar para as pessoas isso aí durante um ano, dois anos depois, vai dizer que não dá mais. É complicado isso aí. Então não pode quem entrou agora achar, não, agora nós mudamos tudo e se resolve. O programa do SESI e os programas do SENAI, o que está programado para fazer, acontecerá. Porque isso aí eu estou fazendo com o caixa que nós temos e vamos conseguir. Então, esse programa nós fazemos. Eu considero que existem três coisas fundamentais nisso aí. Saúde, segurança e educação. Você tem que oferecer os três para as pessoas. Então, esse programa nosso que nós lançamos, de 300 milhões do SESI, que são cinco escolas novas, cinco reformas e uma escola de formação de professores para ensinar. O professor está ali, é para ensinar. E aí